Fala pessoal, aqui quem fala é o King, trazendo para vocês mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre nomes, é, nomes. Peraí, deixa eu fazer um negócio. Opa, liguei a luz, mas essa luz é fraca. Estou nem feio de feio, mas enfim, vou falar sobre nomes, é, nomes, nomes, sabe nomes? Deve fazer um negócio que eu gostei. É, nomes, tipo assim, eu tive essa ideia quando eu estava fazendo a prova de espanhol. Aí eu estava lá, aí eu vi que o nome da mãe era Laura, eu falei não, Laura não é nome de mãe. Aí agora eu estou para um papel, ah, vai, Laura até passa, mas sei lá, Joio, sim. Joio, sim, J-O-I-L-C-E, Joio, sim, não é nome de mãe, é nome de vó. Quando você fala Joio, sim, você pensa numa velha, tipo Enzo. Enzo é uma criança, um bebê, no máximo uma adolescência. Bom dia, doutor Enzo. Peraí, deixa eu desligar a TV aqui. Desligue a TV. Então, imagina, tipo assim, você está na escola e seu nome é, sei lá, Jozesval. Você está lá e fala, ô, meu amiguinho Jozesval. Vai fazer sentido quando você ficar velho. É tipo um bebê, ô, que fofinho, qual é o nome dele? Ah, Valkyria. Ah, ah, ah. Entendeu? Está indo só. Você não entende nada. Mas aí. E... Pode dar zoom, está escrito, inscreva-se aqui. Então, quando você, quando eu faço isso, não consegue se controlar, você se inscreve e ainda chama outra pessoa para se inscrever, né? Você não consegue se controlar. Sim, velho. Aí, tipo assim, João. João é um nome, tipo assim, universal. Porque, tipo assim, oi, doutor João. Senhor João. Tipo, João pode ser um velho, pode ser, aí vai ser o senhor João, tá? Zé. José. José é mais nome de velho. Porém, também é nome universal. Meu amiguinho José. Josézinho da galera. Bar do Zé. Aí, José também, mas tipo, sei lá. Enzo. Enzo não é, mano. Enzo é para criança. Só. Porque, tipo assim, Eu falo isso, mas no futuro vai ter um bocado de velho Enzo. Muito, muito velho Enzo. Se eles não morrerem antes. Mas, sorte para todos os Enzos aí, né? Então, aí, velho, eu fico... Fico desesperada. Porque, tipo assim, Aí, eu tenho um nome que não tem nada a ver com aparência. Tipo, sabe quando você olha para uma pessoa e fala Mano, você não sabe o nome dela. Você fala, e aí, Steve? Aí, a pessoa fala, e aí, como é que você sabe? Aí, você fala, você tem uma carinha de Steve. Né, Steve? Oh, Steve. Estivão da galera, mano. Vou fazer isso. Olha para cá. Vem, família. Vocês não viram? Droga. Não sei o nome. Pula de tudo, gente. Vem. Oh. Vou abrir um negócio agora. Para você que consegue vir aqui em casa, Ou ir lá na sua casa. Tipo, alguém que eu conheça, tá ligado? Tipo, assim, eu preciso de dubladores. Para fazer minha série. Que eu vou lançar daqui a pouco. A série do Anderzaaz. Eu preciso de dubladores. Porque, primeiro episódio, Eu posso até dublar todo mundo, mano. Mas, eu vou precisar de isso. Porque as pessoas dublem, mano. Véi, é sério. Eu preciso. Porque, se eu dublar, tipo assim, Eu vou fazer... Às vezes, eu posso fazer a mesma voz Para todos os personagens. Tipo, assim, me atrapalhar, tá ligado? Porque a voz do Frisk vai ser a minha. Porque eu sou o Frisk. Aí você vai ser, tipo, Ah, e aí, Frisk? Aí eu posso fazer a minha voz para Frisk. Mas os Frisk eu vou fazer... Vai ser tudo minha voz. Só que vai ter um pouco modificado. Tipo, assim, Oi, e aí, Frisk? Ah, e aí, Frisk? Aí, como vai ser? A de Florefael, eu não sei. Eu acho que eu vou fazer a mesma da Frisk menina. Aí, dos Charas, Pode ser os mesmos que os dos Frisk. Mas, tipo assim, dos Sans. Do Sans. Do... Do... Esqueci o nome. Pô, mas esqueci o nome. Ah, porque eu tenho dois Sans. Da Undyne. A Undyne eu não vou conseguir fazer. Por quê? Eu não vou conseguir. Não vou conseguir fazer a voz da Undyne, tá ligado? Tipo assim... Não é só a Undyne, porque eu estou esquecendo os outros personagens agora. Tem o Papyrus também, só que eu acho que ele nunca falou nada, então... Não preciso de dublador pra ele. Ele nem vai aparecer nas redes. Só vai aparecendo o do Vumba, assim... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Eu, eu... Tipo assim, o do... O do WD Gaster eu posso até você, Porque eu vou fazer... Só vou falar... E a legenda vai aparecer Porque vai aparecer Eu vou me atrapalhar muito Pra fazer essa série Mas eu quero fazer pra vocês Sim Voltando ao assunto dos nomes Deixa aí nos comentários Qual é seu nome Eu tô curiosa pra saber qual é o nome dos meus inscritos Porque tipo assim Quem não sabe meu nome completo é Eric Dasha Zevedo de Santana Quero saber o nome de você Porque tipo assim Tem gente que tem nome que não era pra ser nome Tá ligado Tipo ah sei lá Tipo assim nos Estados Unidos Cherry Cherry é cereja Você não vai ver ninguém aqui chamado cereja Oh fala cereja No máximo é um apelido Porque tipo assim Ah meu nome é Deixa eu ver Ah Jorginho da galera Jorge Barreto Nunes Andrade Aí você Ah Pô Você é ou um adulto Você é um adolescente Não vai ser Ah não De adulto pra baixo Porque tipo assim Ah não Velho Você vê que velho também pode ser Ah Jorge é nome universal Ah pegou Eu quero saber o nome de vocês Eu quero saber Tipo assim Deixa seu nome completo aí embaixo Ou se você não quiser falar Você fala assim Ah mano Não Não quero falar meu nome Por isso 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 E porque eu não gosto de você Aí você fala de boa Mas assim Vem Vou botar um negócio Agora que vocês vão dar o like automaticamente Vocês vão ver Vai aparecer aqui Vai aparecer aqui Ó Vou sair Vocês vão ver Mano você não consegue Você sempre dá like quando eu boto isso Mas